Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às dezenove horas, das seis e meia até às sete, como quiserem, logo depois do radar, a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Nós sempre temos aqui alguém para responder as perguntas que vocês podem mandar através desses endereços que estão aí à disposição de vocês, consumidorempauda.com.br, que é o nosso e-mail, podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então, se alguém preferir, pode usar também o nosso Facebook ou o Facebook através da nossa página que é Consumidor em Pauta. Mandem as perguntas, mandem os questionamentos, mandem as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um desses assuntos. Nós sempre temos aqui um advogado, uma advogada, um professor, uma professora, alguém para responder sobre os assuntos que nós tratamos diariamente, como por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho o prazer renovado de ter aqui ao meu lado a doutora Cristiana Ferreira, que mais uma vez vai participar do programa. Boa noite, doutora Cristiana. Eu vou pedir que vocês me desculpem, doutora Cristiana. Eu achei que era hoje, mas amanhã ela estará de aniversário. Então, eu já quero antecipar um grande abraço, que eu tenho certeza que todos os telespectadores do programa estão transmitindo a ela e, em particular, eu quero deixar aqui, em nome do programa, nossos votos de muitas, mas muitas felicidades mesmo. Muito obrigada. Agradeço, agradeço muito o carinho. Tá bom, então. Muito trabalho, doutora, nesses dias que antecedem aí. Bastante. O recesso forense começa agora dia 20 de dezembro. Muita gente deve saber, né, quem tem processos, ações na justiça, que agora dia 20 de dezembro o judiciário para até o dia 20 de janeiro. Então, permanece analisando aquelas questões mais urgentes, casos mais delicados. Na área do direito de família, muitas questões permanecerão sendo apreciadas em regime de plantão, mas a regra é que até o dia 20 de janeiro, agora, tudo está suspenso. A senhora entra em férias também ou não? Como? Entra em férias também ou não? Não. Não? Não. Esse é o grande problema. Não nesse período. Vou odiar um pouquinho as férias. Os advogados sempre têm o que fazer. Sempre tem coisa ali, pendente, é hora de deixar tudo em dia. Os advogados conseguem dar uma paradinha aqui nesse período. Agora, outros seguem trabalhando normalmente. Mas é melhor a hora para parar, né? Porque quem tira férias é o momento mais tranquilo para isso. Mas vai dar para pegar um solzinho assim mesmo, né? Claro, dá para baixar um pouquinho o ritmo. Está bem. Então, está bom. Então, vamos às perguntas de hoje, doutora Cristiana. A primeira é feita pela Fernanda aqui de Porto Alegre. Na realidade, a Fernanda nos manda três perguntas. E eu vou fazer uma de cada vez para que a doutora Cristiana vá respondendo. Está bem, Fernanda? Assim você vai sabendo direitinho das coisas que você quer. Até que idade o pai precisa pagar pensão para o filho? Pode pedir suspensão de pagamento de pensão quando o filho completar 18 anos? Boa noite, Fernanda. O advento da maioridade, o implemento da maioridade por si só, não é fundamento para a cessação da obrigação alimentar. Até os 18 anos é um dever alimentar, a partir dos 18 anos passa a haver uma obrigação alimentar. Para que haja fundamento para exoneração, o jovem de 18 anos deve estar se autossustentando, provendo as suas necessidades, ou não mais estar estudando. Se ele estiver estudando, que é a regra dos 18 anos, hoje o jovem está iniciando os estudos universitários ou ainda nem isso, ele vai precisar ainda dessa contribuição de ambos os genitores e não digo só da mensalidade, da faculdade, temos faculdade pública, mas sim para a bolsa, para a alimentação, para o material escolar, apoio para essa fase dos estudos que ele não vai conseguir se dedicar integralmente à vida laboral. Então, os 18 anos, o advento da maioridade não faz cessar a obrigação alimentar, muito pelo contrário, inclusive uma fase que o jovem passa muitas vezes a necessitar mais ainda de apoio dos pais, salvo se ele já estiver trabalhando, não estiver estudando, caso a caso tem que ser analisado. Mesmo que a universidade seja pública e o aluno precise pagar, o material é muito caro. Material, os livros, transporte. O livro é uma coisa muito cara, os livros didáticos, um dia no Brasil. O material escolar é muito caro, o material universitário. É. Segunda pergunta da dona Fernanda é a seguinte, na guarda compartilhada, meus filhos ficam um fim de semana comigo e o outro com o pai. E durante a semana, um dia com o pai. Ela diz que ele paga um valor considerável de pensão, mas sempre pede para eu mandar roupas para as crianças, pois não vê a necessidade de comprar, já que eles ficam pouco tempo com ele. Ela quer saber se ela deve mandar as roupas. Olha, Fernanda, isso é uma dúvida que tu tens que não seria, deixa eu trazer perspectiva jurídica. Não é algo no qual o judiciário vai se miscuir, ele vai intervir. É uma seara muito específica, muito delicada, que faz parte do dia a dia de vocês. É algo que não há como se delegar, né? A solução disso a um terceiro. Talvez uma mediação de conflitos familiares para vocês alinharem aí, ajustarem alguns ponteiros. Agora não é algo que vá ser resolvido no âmbito judicial. Essa tua pergunta não tem como te responder com o respaldo jurídico. Mas o que eu posso sugerir é que esses dissabores sejam sempre trabalhados entre vocês, para que isso não passe a interferir no exercício da guarda, no exercício do convívio, que daí sim é algo que pode e deve ser analisado judicialmente se vocês não conseguirem resolver essas questões de forma consensual e extrajudicial, fora do judiciário. Então, cuidado aí essas picuinhas, não que isso seja, mas cuidar para estar sempre trabalhando esses pequenos conflitos para que não virem depois uma coisa grande, grave, que possa interferir no exercício da guarda. Não são as roupas que as crianças usam que podem mudar o relacionamento, né? Muitas vezes, né? Aí que inicia, essa é a sementinha. Então, tem que sempre estar cuidando para dirimir os conflitos quando surgem, em vez de acumulá-los e depois já virou uma bola de neve e a coisa realmente acaba indo para o judiciário, lamentavelmente, né? E a terceira e última pergunta da dona Fernanda é a seguinte. Para o próximo ano, consegui uma bolsa de 100% na escola. Ela tem algumas dúvidas e pergunta, devo comunicar ao juiz? A pensão será reduzida? Se ele descobrir, posso ser prejudicado? Ele pode pedir redução da pensão, pois já que ele tem outro filho que não esses do casamento com ela? Fernanda, essa é a sua terceira pergunta que diz respeito à pensão. Primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução. Qualquer fixação de pensão de alimentos, revisão, tanto para redução, para majoração, para exoneração, o juiz vai se pautar no binômio necessidade e possibilidade. As necessidades de quem recebe a pensão e as possibilidades de quem paga. Se, neste caso específico, houve uma redução das necessidades a partir da percepção dessa bolsa, se isso for noticiado no processo, existe sim uma chance de essa pensão ser reduzida, porque houve uma redução das necessidades. Agora, muitas vezes, esse impacto também não vai ser suficiente para reduzir a pensão, porque as despesas existem e pode haver e deve haver outras despesas significativas. Então, se isso for noticiado no processo, terá certamente chance de o alimentante, se vocês estão tendo algum conflito, se utilizar disso como um fundamento para reduzir a pensão. Não seria melhor, deixa eu dar agora o meu pitaco aqui de apresentador e de interessar em saber as coisas também, porque essas coisas me esclarecem muito também. Não seria o caso dela conversar com o marido dela, do ex-marido, e dizer, olha, eu consegui uma bolsa para as crianças. Claro, claro. Agora, eu não gostaria de denunciar para os juízes. Eu acho que isso é uma coisa possível. É, eu, né, eu acabo ficando... Talvez a não seja factível ali, mas é possível. Claro, claro que sim. Eu até, né, Machado, acabo ficando aqui, eu trabalho sobre a perspectiva jurídica, né, e é claro que, assim, é algo que eu sempre digo, e hoje o direito de família, todo advogado de família, todo mundo que trabalha com direito de família, o juiz, o Ministério Público, todos os envolvidos, assistentes sociais, devem ter esse preparo, essa capacitação para a solução de conflitos de uma forma extrajudicial. Não digo, por exemplo, o juiz não vai ter como analisar isso, sou outra esfera, mas trabalhar algumas habilidades de mediação de conflitos familiares, ter uma formação. Eu, por exemplo, tenho uma formação como mediadora, além de ser advogada. Então, muitas vezes, aquele profissional que se capacita acaba utilizando aquilo na prática, na conversa com os clientes, o juiz, na conversa com as partes, né, necessariamente aquilo, aquilo não é necessário, não é exigido esse preparo, essa capacitação na mediação, ou uma psicologia, algum curso ou outro, mas isso tudo vem a ser muito efetivo, principalmente nessa ótica agora do novo direito de família, né, do novo Código de Processo Civil, que traz a composição, a resolução dos conflitos como algo a ser sempre buscado em todas as etapas do processo. Então, eu, a primeira coisa, certamente, que eu diria seria isso, olha, conversa, tenta esclarecer, sair noticiando isso no processo não vai ser o melhor caminho, né, ou de repente, quando estivesse reorganizado financeiramente, combina de a pensão continuar a mesma, mas utilizar aquela parte da verba para outras despesas. Então, acho que esse preparo é importante não só para os profissionais que trabalham com as leads, né, do direito de família, mas também para as próprias partes irem se conscientizando de que levar uma ação para o judiciário vai demandar, vai ocasionar aí muito tempo para a resolução, isso vai acabar gerando um custo, não só financeiro, como um custo temporal também, que na maior parte das vezes não vai compensar. É uma conversa, uma boa conversa, sempre ajuda, né? Com certeza. Eu não sei se isso aqui é exatamente dentro do direito de família, mas a dona Eronita ligou para cá e quer saber se ela pode deixar de votar, já que ela tem 70 anos. Olha, eu acredito que essa idade, ela já não tenha, ela já possa deixar de votar, ela já não tem essa obrigação eleitoral, mas isso não é de fato uma questão de direito de família, mas já aproveitando. Mas é uma questão bem atual. Sim. Ela não quer votar. Se ela não quer votar, a dona Eronita só não precisa votar, tá bom? É melhor só não votar do que acabar se arrependendo depois de ter votado mal. Então, 70 anos, tá bem. A pergunta agora é do Natalício e ele mora em Caxeira do Sul. Viver com minha companheira na mesma casa por mais de 32 anos. Ela faleceu no mês passado. Minhas terras de família são ocupadas por dois irmãos dela que ainda estão no nome do pai dela. As terras estão ainda no nome do pai da ex-companheira do Natalício. Ele gostaria de saber se tem algum direito sobre esses bens. Natalício, essa herança que ela recebeu, não houve um inventário, não se transferiu ainda a titularidade dos bens para o nome da sua falecida companheira, mas ela herdou, uma vez que os pais faleceram, ela é herdeira desse patrimônio e tu, como companheiro dela, tens direito à herança, sim, sobre esses bens particulares dela, porque hoje o companheiro ele herda tal como o cônjuge, sobre os bens particulares. Isso não comunicaria, se ela estivesse viva, eu te diria que tu não terias direito a esse patrimônio, se o regime fosse da comunhão parcial, mas ela falecendo, tu tens direito, sim, de herdar sobre esses bens que ela herdou anteriormente dos pais dela. Mas há necessidade de fazer um inventário sobre essas terras que... Para regularizar tudo isso, deve ser feito o inventário dos pais dela e o inventário dela, subsequentemente, para que esses bens, para que essa fração sobre esses bens passe para o teu nome, como herdeiro dela. Isso, ainda mais que ele viveu 32 anos com ela, não é? Sim, imagino. É um tempo, não é? Bastante tempo. A dona Sheila, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu pai faleceu faz sete anos, ele e minha mãe fizeram um acordo dividindo os bens. Faz um ano que minha mãe tem um companheiro e eu gostaria de saber se ele tem direito ao que ficou, aos bens que ficaram com a mãe dele, a mãe dela, durante esse acordo que ela fez com o pai que faleceu. Sheila, sendo o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que é o regime mais comum, quando não se formaliza a união estável, o regime que vige é o da comunhão parcial de bens, até que se altere o regime, enfim, o regime seria o da comunhão parcial de bens. A não ser que a tua mãe tenha mais de 70 anos ou tivesse na época que começou o relacionamento, mas a gente vai entrar já em umas especificidades que a gente não vai conseguir falar agora. Ele não tem direito sobre esse patrimônio pregresso da tua mãe. A tua mãe, ela partilhou, já era um imóvel dela quando eles se conheceram e passaram a conviver. Então, se eles vêm a se separar, ele não tem direito a metade desse patrimônio. Agora, se ela vem a falecer, ele como companheiro vai herdar de alguma forma, alguma fração desses bens que ela já tinha. A regra é um pouquinho diferente, talvez um pouco ilógica para alguns, principalmente para os leigos, porque ele não é meeiro, ele não recebe metade desse patrimônio se eles se separam, mas se ela morre antes dele, ele herda uma fração desse bem. As regras do direito de família, do direito sucessório, que é o inventário, para quem não compreende o termo, o direito sucessório, o direito das sucessões é o direito que trata do inventário, da divisão dos bens após a morte. As regras são diferentes, tanto as regras do direito de família diferem um pouquinho das regras do direito sucessório. Mas tudo depende do regime de bens. Então, eu estou dando uma resposta, Sheila, considerando que o regime é da comunhão parcial de bens. Está certo, então, dona Sheila. Então, a senhora já sabe como é que é, não é? O senhor Felipe mora em Erechim. Interessante essa pergunta aqui, também não tinha vindo nenhuma ainda que levasse para esse caminho aqui. Concordei em me divorciar. Demos entrada na papelada, mas agora me arrependi e não quero mais me divorciar. Isso é o que está contando o senhor Felipe, aqui lá direitinho. Aí ele pergunta, se for chamado pelo fórum, para comparecer ao fórum, para alguma audiência ou coisa parecida, alguma sessão lá, ele deve ir? Sabe que isso é uma coisa muito comum. Isso acontece bastante, assim, de os casais, tem os conflitos, o ingressa com uma ação judicial, o outro inicialmente topa o divórcio, é uma decisão do casal. E dali em diante, um deles quer buscar ainda, quer retomar o relacionamento, está se esforçando, está empreendendo aí recursos para isso. Mas, lamentavelmente, Felipe, a minha resposta é sempre a mesma, né? Quando um quer, o outro vai se divorciar. O casal se divorcia. Basta um querer, porque é um direito potestativo. Não depende da concordância do outro. Então, se ela pleiteia o divórcio, mesmo que tu não compareça às audiências, o juiz vai decretar o divórcio do casal. Ele não vai conseguir continuar casado. Pelo menos não agora. Não que as coisas não possam. Não com a mesma. Não com a mesma, ou mesmo, isso acontece bastante. Sabe que muitos casais se divorciam e depois de um tempo voltam casas novamente. Isso é muito, muito, muito comum. Não se tornam recidentes, mas reincidentes. É, reincidentes, se isso fosse um crime, a gente poderia falar aqui de uma reincidência no crime do casamento. Aliás, eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora, aqui, nosso entorno de gente que a gente conhece aqui na vida, deve ter muito casal que já se divorciou, que já voltou, que talvez se divórte, que se separe de novo, ou não, ou não. Depois aproveita para retomar, renovar os votos, né, casas novamente, quem é romântico pode ter gostado da ideia, com certeza. Quem sabe não é bom, é verdade. A dona Tamires, ela mora em Esteio. Ela diz que faz um mês que está casada e que só agora verificou que na certidão de casamento dela, não colocaram o sobrenome da mãe dela. Ela quer saber o que ela deve fazer. Sabe que hoje, via de regra, não se exclui mais o patronímico, o sobrenome da mãe ou o nome se mantém o mesmo e se acrescenta o patronímico do cônjuge, do esposo, o sobrenome do esposo ou da esposa, porque qualquer um hoje pode acrescer o sobrenome do outro. Isso muita gente não sabe. Mas a exclusão... Quando casa... Tanto o homem quanto a mulher, ou se for duas mulheres ou dois homens, né, nos casamentos homoafetivos, qualquer um dos membros do casal pode acrescer o sobrenome do outro. Não é uma prerrogativa da mulher acrescentar o sobrenome do homem. O homem também pode acrescentar o sobrenome da mulher. Na união estável também. Os companheiros podem requerer o acréscimo do sobrenome do companheiro ou da companheira, mas daí acabam optando pelo casamento, muitas vezes, né? E o... Mas também pode optar para ficar com o mesmo nome? Sim, sim. Pode a mulher... Tradicionalmente, a mulher incluiu o sobrenome do homem. Hoje, isso tem sido até um fenômeno raro. As mulheres estão, muitas vezes, assim, independentizando da... Eu digo, muitas vezes, não. Hoje, a mulher tem essa força de trabalho própria há muitos anos, é isso, né? Há décadas já. Mas isso acaba fazendo com que elas projetem já um nome profissional no mercado. Elas não querem, de repente, subitamente mudar o sobrenome. Mas muitas pessoas acrescentam para que tenha um nome igual ao nome dos filhos, que vão ter o sobrenome do marido. Então, essas coisas variam bastante, mas eu digo que hoje está sendo bem mais raro encontrar pessoas querendo mudar o nome com o casamento. E a dona Tamir, então, ela quer que o sobrenome da mãe dela aconteça da certidão. O que ela faz? Eu sugeriria fazer um pedido administrativo para que no próprio cartório se faça uma retificação. De fato, vai depender do entendimento do cartório. Se não entrar, a possibilidade seria entrar com pedido judicial numa vara de registros públicos para voltar o sobrenome anterior, porém acrescentar o do marido. Acrescentar o sobrenome da mãe que foi excluído na hora do registro, do nome novo, da configuração nova. Eu analisaria a possibilidade de tentar fazer um pedido administrativo, visto que isso não partiu dela, né? Ela não anuiu com isso. Doutora Cristina, o nosso tempo está acabando e eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Eu vou lhe fazer uma curtinha que eu tenho aqui. Mas que é uma pessoa que é anônima, ela não quis se identificar e nem diz de onde é. Ela diz que gostaria de saber o que ela faz e como ela faz para saber se o pai dos filhos delas tem algum bem como carro, moto, caso, casa ou alguma coisa no nome dele. Pode responder com tranquilidade. A prece era minha aqui. Sim, olha, é uma questão bem complicada muitas vezes, até para inventário, né? Não se sabe, muitas vezes não se sabe nem onde ir, onde buscar, porque não se sabe o que o falecido deixou de patrimônio, se ele investia na bolsa, se ele tinha casa em Curitiba, em que estado. Tem muitas famílias que têm essa dificuldade, têm que fazer uma busca. Na realidade, o que a gente sempre sugere? Tem que se vá nos cartórios de registro de imóveis, tem um que centraliza essas informações, se pode fazer uma pesquisa para saber se pelo nome, pelo CPF, se localiza algum imóvel registrado em nome dele, fazer uma pesquisa junto ao Detran. Eu até não sei agora se é possível fazer essa pesquisa diretamente no Detran, eu sei que há um tempo atrás podia, faz tempinho que não me surge essa dúvida. Hoje parece que mudou, se poderia fazer, eu não sei qual o interesse dela, né? Ela quer saber porque eu acho que o pai dos filhos dela ainda é vivo, por isso que ela quer saber. Sim, pode ser daqui a pouco alguma questão de execução de alimentos, ela está buscando bens em nome dele para eventualmente buscar penhora, pedir a penhora para pagar a dívida alimentar, mas entrando com uma ação, teria que saber o que exatamente ela está buscando, mas o próprio judiciário, o próprio juiz, determina medidas no sentido de buscar, de fazer uma pesquisa naquilo que o devedor, estou pressupondo que é uma questão de dívida alimentar, possui no nome dele, oficial Detran. O registro de imóveis, basta ela ir lá sozinha. Muitas vezes essas diligências são negadas judicialmente porque a própria parte consegue obter essas informações sem necessitar do judiciário para isso. Agora quer fazer uma pesquisa para ver se ele investe na Bolsa de Valores, tem que pedir um ofício a Bovespa, alguma instituição bancária, isso é bem comum de se fazer via judiciário. Então, aquilo que for possível, ela pode buscar, inclusive, auxílio, tem profissionais que trabalham com isso, despachantes, que fazem esse tipo de busca, que já sabem as fontes para isso específicas, mas é algo que ela tem que buscar antes de entrar com o processo preferencialmente. Aquilo que não for possível, o juiz vai, então, determinar que se faça via judiciário. Tá, ok. Doutora Cristiana Ferreira, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pela presença aqui no programa e convidá-la para que volte sempre. Às vezes a gente fica muito tempo sem se ver aqui. É verdade, a gente fica um tempinho sem se ver. Mas a gente acaba se reencontrando. Com certeza. Quero renovar meus votos de parabéns. Obrigada, muito obrigada, Machado. E agradecer muito a sua presença, lhe desejar um bom final de semana e dizer que amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta aqui, seis e meia da tarde, nós vamos tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí